Música Só com energia elétrica para manter as luzes acesas e os computadores da Câmara dos Vereadores funcionando, foram gastos no ano de 2019 quase 765 mil reais. Em 2020, mesmo com as sessões presenciais suspensas por conta da pandemia e poucas atividades internas, o gasto anual com energia ainda foi alto, 625 mil reais. A conta de água do ano passado foi de 374 mil reais, muito mais cara do que em 2019, quando foram pagos 288 mil reais a Saneago. É um absurdo, né? Em plena pandemia, todo mundo economizando, todo mundo fazendo por onde em nossas casas e um gasto desse exorbitante sem nenhuma explicação, né? De onde vem um gasto se tudo fechado. Outra despesa fixa da casa é com combustível. Mais de meio milhão de reais foram gastos em 2019. Em 2020, mesmo com bem menos demandas externas por conta do lockdown, o gasto para abastecer os veículos foi de 478 mil reais. E este ano, até setembro, já foi gasto mais do que isso. Tá certo que o valor do combustível aumentou. Por que esse dinheiro eles não usam, tipo assim, do próprio bolso? Por que tem que ser o consumidor que tem que pagar, é uma locomoção deles, se eles trabalham para o povo? E esse conceito de trabalhar para o povo, o povo tem que pagar por isso. Então, acho que se eles tivessem consciência, enquanto cidadãos, antes de serem políticos, esse dinheiro deveria sair do bolso deles, não do bolso do povo. Com a folha de pagamento, incluindo efetivos e comissionados, que são maioria, foram gastos 93 milhões de reais em 2020. E os servidores terão reajuste a partir de novembro. O salário de cada vereador é de 15.634 reais. É um absurdo, primeiramente, porque um trabalhador que trabalha mensalmente tira menos de 2 mil reais, que é o salário mínimo, né? E o vereador, com tantas regalias que ele já tem, isso é um tapa na cara da sociedade. A Câmara Municipal recebeu da Prefeitura de Goiânia, no ano passado, quase 124 milhões de reais. São 35 vereadores. Numa conta simples, é como se cada gabinete custasse ao goianiense o valor médio de 9.700 reais por dia. É muito, né? Teria que ser menos, né? A metade. Eu acho que a metade seria... ia ajudar a sociedade, né? A Câmara Municipal disciplina. A Câmara Municipal. A Câmara Municipal. A Câmara Municipal. Obrigado.